Falar de dinheiro em muitos relacionamentos é um tabu, absolutamente. A dificuldade de falar de dinheiro no meu casamento acabou com ele. Isso é fato. Mas são duas coisas que os casais não costumam conversar antes de casar. As pessoas não falam sobre ter filho e sobre a vida financeira. E por que isso é diferente? Porque nem todo mundo atualmente quer ter filho. E se isso não fica explícito de alguma forma, depois que casou, e você descobre que não é um sonho dele, não é um sonho dela, e aí, como é que fica? Em relação à vida financeira, poxa, eu venho de repente de uma, não é financeira, mas de uma herança social. Eu venho de repente de um meio social ou de uma cultura dos meus pais que pregavam isso, isso e isso. Meu filho, estude, faça um concurso público. O outro vem de uma cultura que família de empresário e tal, não sei o que. Quando isso não está lá muito alinhado e não há conversa, não vai dar para casar. E não é casar o casamento, não é casar a mentalidade. Mas se começa a ter conversa, esse desnível, essa diferença vai se ajustando. O amor também vai abrindo as coisas, vão balanceando e vai deixando que o barco navegue de uma forma mais tranquila.